Galera, estamos aqui em viagem em Tabacuri. Curta bem para você ter ideia. A razão de fazer esse vídeo aqui para você ter noção, começa lá no canto. Isso aqui tudo em janeiro, isso aqui era lagoa. Observe bem. Está vendo os animais andando ali? Garça ali, já não tem água a vencer em nenhum lugar. Está vendo? Já virou. Está vendo um pouquinho de água ali embaixo? Nem a coisa mínima mesmo, um barrinho de nada que tem aqui. Isso aqui tudo é lagoa. Dá mais uma faixa de 300 a 400 metros por 250 metros de largura. Essa área toda, esse Baixadão aqui era uma lagoa em janeiro deste ano. Está vendo? Durante esses anos que tiveram chuva aqui foi montando lagoa. Mas simplesmente por aí cinco, seis meses, estamos aí com sete meses sem chover. Embora choveu um pouco, tem mais ou menos faixa de três a quatro meses que não chove. A lagoa desapareceu. Está vendo aí? Está vendo como é que o negócio é? Como é que a seca aqui é pesada, né? Vindo caminhando pelo Vale do Murcuri para frente é pior ainda. Está seca e simplesmente... Nós estamos aí hoje no mês de agosto, né? Nós estamos na metade de agosto. Imagina bem se ficasse sem chover até lá para dezembro afora. Então as lagoas elas vão desaparecendo, né? Essa é a realidade. Está vendo como é que estão secando os negócios aí? Está curioso para você ver como as lagoas desaparecem, né? É isso aí, meu amado. Curta os nossos vídeos. Se gostar dessa curiosidade deste vídeo, dê o seu like aí, comente. Se não é inscrito, ajude-nos a chegar aos mil inscritos inscrevendo no nosso canal TR. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Estamos aqui em Aventuras, no Itamacuri. Deus abençoe.